Vocês sempre me veem eu brincando, sempre, tá bom? E eu gosto de fazer isso porque é o meu jeito. Mas essa foto, é real, foi tirada num momento de, literalmente, desespero. Eu tô com os olhos cheios d'água e, primeiro, passou um filme na cabeça do cara. Eu tava em outro país, numa sala com um policial e dois agentes, lá na África, e todo mundo falando inglês misturado. Eu consegui entender, eles me chamando de idiota, eu consigo, eu tenho um pouco de inglês, eu consigo. E eles não entenderam o que era carabina de pressão, me expulsaram do voo. Eu fui expulso do voo. E, simplesmente, eu não sabia se ia ser preso, não sabia o que ia acontecer comigo. Não fui, mas é uma situação muito ruim e eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Esse vídeo vai ficar grande, então, assim, quem quiser assistir, pra entender como é que funciona levar a carabina, tanto do Brasil, pra outra cidade no Brasil, em voos domésticos, ou se quiser levar pra fora. Eu aprendi, mas foi do jeito difícil. E, rapaziada e moçada do canal, a carabina é nada mais, nada menos do que a Celcom, que tá fazendo uma ação dela, né, tá na ação. Tiago, o que é isso? Essa foi a primeira parte da novela. Eu tive que remover o cilindro da carabina, só pra vocês terem ideia. Ela tava totalmente seca, mas isso aqui pra remover, eles me levaram pro lugar no aeroporto, isso já foi em São Paulo. Caramba, não, não, vamos fazer em ordem cronológica. Primeiro, terminou a caçada, fantástica, vocês estão vendo os vídeos. Cheguei no aeroporto, tirei passagem, beleza. A menina lá, eu não vou falar mal de ninguém, mas assim, a gente percebe que o pessoal não querem facilitar a vida da gente. Eu falei que eu na carabina de pressão, ela oiou pra mim, só fez assim, o Fábio que traduziu, explicou pra ela, ela só disse, bota aí. Passou. Quando eu já tava, uma hora antes do voo, tava lá sentadinho e falaram o meu nome. Igual quando eu fui em São Paulo, mesma coisa, só que falaram em inglês. O serão Vini, escutou. A menina veio falar comigo, o Vini sabia um pouco mais de inglês. O Fábio já tinha ido embora, me levaram pra uma sala. O Vini entrou, começaram a conversar e perguntar o que era. A gente explicou que era na carabina de pressão. Eles não entenderam, não entenderam. O policial pegou o telefone, ligou pra companhia aérea e disse, não, ele não vai embarcar. E eu entendi mais ou menos. Aí o Vini, ah, disse, pô, tá bom, pois eu tô indo. Eles falaram, não, você também não vai, que você tá com ele. Aí o Vini entrou em desespero e disse, não, 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 não. Eu só sou o tradutor. Aí eu falei, não, ele é só meu intérprete, ele não tem nada a ver com isso. Aí o cara oiou e mandou o Vini sair. E lá estava eu sozinho dentro de uma sala, com quatro pessoas, o policial falando. E eu peguei vídeo, mostrei pra ele que era uma carabina, mostrei no site. E eles simplesmente não aceitaram. Tiago, foi maldade deles também. Mas teve a burrice desta pessoa que está falando pra você. Vamos lá. Durante o vídeo que eu tô falando, eu vou cortar, eu vou mostrar alguns trechos do aeroporto. Gente, eu tava tão nervoso, eu tava tão assim, que eu praticamente não filmei nada. E também não podia filmar. Eu já tava com medo de ser preso. E se eu filmasse num lugar que não era pra filmar? Porque existem lugares do aeroporto que você não pode filmar, tá bom? Então me tiraram do voo. Fui expulso do voo. Os meninos foram embora pra São Paulo. E eu fiquei na África. E o próximo voo, Tiago? Só quatro dias depois. Então eu fiquei simplesmente na África. A sorte que o Fábio tava na África ainda, tá bom? Que era o cinegrafista. E ele chegou louco no aeroporto. Por quê? Porque eu tava numa sala sem internet. Com policial. E o Vini pegou e disse, mandou mensagem pro João. João, prenderam o Tiago. O João tava dentro do avião, indo pro Kalahari. Não tinha como sair mais do avião. Já sem, quase sem internet. O João ligou pro Fábio. Fábio, pelo amor de Deus. O Tiago foi preso no aeroporto. Vai lá. Fábio chegou lá na companhia. Prenderam meu amigo. Meu amigo não é bandido. Falando inglês, né? E foi a loucura. A mulher da agência não prenderam. A gente prenderam alguém. Aí disse, não, tem um rapaz lá na sala que não pôde voar. Mas não sei se prenderam. Eu tava na outra ponta do aeroporto. Fábio na outra. Cara, foi uma confusão. E eu, me tremendo. Não podia falar. Não podia postar. Porque essa mãe viu esse negócio desse. Ia ficar louco, né? Ficar maluca, de preocupada. Só vim falar pra mãe dois dias depois, cara. Dois dias depois. Então, Fábio chegou, conversou com elas. Ele disse, não. Qual foi o problema? Carabinas de pressão. A gente tem que despachar como armas de fogo. Isso. Tem que pagar uma taxa. Paguei uma taxa de 1.600 rentes. Que quando você converte pra Adora, dá mais ou menos uns 600 reais. Paguei. Mandou a gente pro lugar. E ela foi despachada como arma de fogo. Porque lá na África, eles estão, ó, cagando. Se é PCP. Eles não sabem nem o que é isso. Air guns. Não understand, my friend. Não. Não entendia. Dizia PCP, animale. É o A que empurrou o chumbo. Eles só entendiam a palavra guns. Guns. Que é arma de fogo. Fogo. Arma. Arma. A gente dizia pallet. É... Guns. Air guns. Air. Yeah. Não, 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 não. Só mandou. Aí tive que pagar. Foi por isso que eu fui expulso do voo. Porque eles acharam que eu tava querendo dar uma desperta. Porque a companhia aérea, ela segue um protocolo. O protocolo é despachar cada mercadoria como cada mercadoria. Então existe mercadorias especiais. Essa é uma especial. Beleza? Então se você quiser viajar pra outra cidade do país, do mundo, você precisa fazer isso. A nota fiscal me pediram. Pediram. A minha nota fiscal da carabina, né? E tava... Não sei. Agora você me perguntar. Tiago, então eu posso trazer carabina dos Estados Unidos? Eu não sei como é que funciona. Na África, de boa. Se eu tivesse comprado ela na África, eu tinha trazido de boa. Porque era só ter mostrado a nota fiscal. Mas quando tu chega no Brasil, você passa pela fiscalização, né? Meu amigo. E lá você pode ser taxado. Eu já tava tão assim que eu passei pela fiscalização, olhando pra mulher. E a caixa, deixa também com o nome ProHunter na caixa, né? Que é essa carabina, vocês são da ProHunter. E a mulher olhou assim pra mim, eu digo, bom dia. Ela disse, só passa. Nem me passaram mais nada. Aí ficaram com pena de mim. Então, na África, foi desse jeito. Quando eu chego em São Paulo, eu pensei, não. Não é possível que eu não tenha pago meus pecados. Quando eu cheguei em São Paulo, o cara olhou, o Dalatã, olhou e disse, o que é isso? Aí eu falei, uma carabina de pressão. Aí ele disse, não, envia. Eu digo, como assim, se não envia? Se eu trouxe de Teresina pra África no avião de vocês. Mas não vai passar no raio-x. Aí eu... Tira a garrafa. O problema é que ele disse que estava nessa garrafa. Porque a possibilidade de ter apressurizado não passa. Lá vai eu ir pra um canto do aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, tirar esta garrafa. Fiquei no chão e me escondido pra não assustar ninguém, né? Porque abri a case. Arrebentei a caixa dela. Vocês viram a caixa dela aí com lacrezinho? Esse lá que foi em São Paulo. Moço, eu botei minhas forças até das tripas pra tirar isso aqui. E tirei, botei isso aqui dentro da minha mochila, bagagem de mão. E ele ainda disse, corre o risco de não passar no raio-x. Eu digo, meu amigo, eu vou dizer, derrete pra fazer com o IECA, eu não quero mais não. Falei pro João, João, se não passar a garrafa, a carabinária vai ficar sem garrafa. Depois vocês mandam outra pra mim. João, beleza, Tiago. Passou de boa no raio-x, quando você vai dar bagagem de mão. Passou de boa. Ela foi sem a garrafa e aí que entra. Se eu quiser levar minha carabina de pressão no voo, pode? Pode. Quando você chegar na companhia aérea, disse que é um produto restrito como se fosse uma espada. Entendeu? Você vai... Ela vai ser restrita com a embalagem, com essa sacolinha de restrita que eu tô mostrando aqui. Não paguei nada por isso. É só uma questão de padronização das empresas. Isso aqui é arma de fogo? Não. Isso aqui é uma arma de pressão? Que pode ser distribuída como qualquer outra coisa? Não. Ela é uma... Como é que diz? É uma mercadoria de restrita. Como se fosse uma espada. Ele me explicou desse jeito. Ela vai botar no sistema os códigos. Vai tirar uma etiqueta. Vai te dar outra etiqueta. Vai ter aquele saquinho no saquinho. Ele vai botar teu nome e o código. Vai botar o saquinho grudado na tua caixa. E aquela caixa é ele que despacha. Você não bota na esteira. Ele pega aquela caixa e ele levou. Quando eu cheguei em Teresina, uma mulher chegou para mim e perguntou. Tiago Evangelista de Sá. Eu vou me prender de novo. Eu digo, minha dona, minha comadre. Ela disse, tem uma mercadoria sua. Me espere aqui que eu tenho que te entregar em mãos. Porque é restrito. Não vai para a esteira. E ela me entrega em mãos. Eu mostro a etiqueta. Ela ora, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. É sua. E eu saí do aeroporto. Fim. Essa foi a minha novela da carabina de pressão. Tiago, valeu a pena? Super valeu a pena. Tiago, na próxima caçada da África, tu vai levar? É claro que eu vou levar, meu jovem. Por quê? Porque nós vamos fazer uns pacotes que você, inscrito, vai comigo. Eu não posso falar ainda como é que vai ser. Mas vai ter um vídeo especial só sobre isso. Então, se você quer ir para a África do Sul, se programar para daqui até um ano ou daqui até um ano, 18 meses, vai ter como? Vai ter um jeitinho que você ir de ir comigo. Então, assim, vai ser um grupo só de inscritos do Tiago Sá. Entendeu? Então, vocês vão estar comigo. Vou filmar a caçada de vocês para postar no canal. Mas, cara, nós só não vamos dormir junto porque aí é manicuragem. O resto, vamos fazer tudo junto. Então, vai ser uma experiência. Nós estamos vendo se vai ser três dias ou quatro de caçada porque é mais do que suficiente até para reduzir mais a questão das despesas, tá bom? Então, é só ficar ligado que vai ter essa super oportunidade. Você que deu os vídeos da África. Não estou postando mais aqui no YouTube. Por quê? Porque são vídeos que teve um investimento muito grande e o YouTube pode cortar. Ou eu posso ser cancelado por ter derrubado uma girafa, uma zebra, Elias. O pessoal pensa que não come girafa e zebra. O cara come bucho de bode, bucho de porco, das tripas e acha que é uma carninha de um animal que foi de uma fazenda que aqueles animais estão soltos ali. Não! Eles foram criados numa fazenda, chegou na vida adulta, eles pegam e são soltados dentro daquele chiqueirão. Ali é um chiqueiro. Como se fosse um chiqueiro de 25 mil metros quadrados, né? 25 mil hectares. Ali onde está, ali. Não tem predador. E eles estão ali. Alguns procriam sim, porque tem grande quantidade. Outros não. Mas a função deles é a carne consumida, toda pele, troféu, ou fazer tapete, ou fazer artesanato, os ossos, artesanato. Não é possível que vocês vão reclamar até das tripas. Ah, que desperdício de tripa, de girafa! É só o que faltava. Então fique ligado com a gente, que eu vou postar o vídeo depois de como você vai para a África comigo. E os vídeos completos das caçadas lá no aplicativo Reduto. Beleza? Quero não... Tchau! Como é que faz isso? Manda mensagem no WhatsApp do canal, que eu te oriento. Beijão na bunda! Até o próximo! É nóis! Tchau! 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 Tchau!